Olha só, ele tem a bola aqui no erro na saída! Gol! Vai, Vozão! Vozão de 40 mil torcedores na Arena Castelão! A saída de jogo errada do Cássio. Méritos pro bote sensacional do Lima. A bola se oferece pro Vina que domina e manda de canhota no fundo. O erro do Cássio na saída de jogo. O Ceará recupera, pega o Cássio fora de posição. Vina solta a pancada. Vina vai na rede. Vai, Vozão! Boa escapada, foge ali do Fernando Sobral. Parte com a bola. Pede o Gabriel Pereira. Vai acelerar contra o Bruno Pacheco. Tentou trazer pra dentro. Ainda o GP, Roger Guedes. Tá na meia-lua. Tenta criar um espaço dentro da grande área. Olha o giro do GP! Toca nela, sensacional, João Ricardo! O goleiro do Ceará salva o Vozão de sofrer o gol do empate no Castelão. Gabriel Pereira girando. Ficou pro Duque Eiroz, que cruzou em cima do Fabinho. Afasta pela defesa do Vozão, mas afasta mal. João Vítor repõe. No pivô pro Jô. Tenta girar. Protege. Tenta puxar. Aí a travada do João Vítor. Roger Guedes bate pro gol. Fica com ela, João Ricardo. Expectativa no Castelão. Boa oportunidade pra equipe do Corinthians. Partiu o Roger Guedes pé direito. Acertou a barreira. Ela vai sobrar dentro da área. Bateu o giro. Colocado. Fora! Então segue a pressão corintiana. O Corinthians vai tentando espremer aí a equipe do Ceará. William rola na frente pro Roger Guedes. Tá na área. Fez o corte pro pé direito. Bateu! Gol! Vai, Corinthians! Puxa do pé esquerdo pro pé direito. E manda pelo alto no cantinho. Na bochecha da rede pra vencer o João Ricardo. Bota no fundo no gol. Mas dá no pé do William Oliveira. Cabe até o chute. Tentou o lançamento. Carimbou o Roger Guedes. Igor. Outro lançamento. Bola pra área. O desvio! Gol! Igor e Gonzales sobe em tudo. Cabeça na bola. Bola pro fundo no gol. Cássio toca nela, mas não consegue. Chegou também o Renato Augusto. Também o Gil. Aí vem a bola. Tentou subir o Jô. Tá saindo pra ficar com ela o goleiro. O João Ricardo pegou, largou. Tudo isso tá valendo. Bola viva. O desvio de cabeça. Gustavo Silva! Fora! 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 A CIDADE NO BRASIL